Há quase um século, o PCdoB está na linha de frente em defesa da democracia, dos interesses da nação e dos direitos dos trabalhadores. Surgiu em 1922, sob os ideais da ascensão civilizatória representada pelas proclamações da independência, da abolição e da república, e lutando contra as oligarquias que obstruíam o avanço da construção nacional. Comemora 95 anos, reafirmando o objetivo de construir o socialismo e mantém sua identidade comunista. Atua no campo e nas cidades. Defende os direitos dos trabalhadores e a reforma agrária. Exerce papel destacado nos movimentos sociais. Os comunistas estão empenhados para mobilizar o povo e os trabalhadores contra as antirreformas ultraliberais do governo PEME. Em especial, a da Previdência Social e a Trabalhista. O PCdoB estimula a cultura brasileira, parte constituinte da identidade nacional e fator estruturante de um projeto de nação. Tem forte expressão patriótica, elevado compromisso com a nação. Hoje, o PCdoB tem como prioridade a restauração plena da democracia aviltada pelo golpe. Empenha-se na construção de uma ampla frente de defesa da democracia, da soberania nacional, dos direitos dos trabalhadores e do povo. Prestes a completar 100 anos, homenageia as gerações de comunistas que construíram e mantiveram de pé o glorioso Partido Comunista do Brasil, reverenciando lideranças como Astrogildo Pereira, Luiz Carlos Prestes e João Amazonas. O PCdoB integra o elenco de partidos, de forças políticas e sociais que impulsionam o processo de modernização e desenvolvimento do país. É um partido essencial para a democracia, acima de tudo, imprescindível. Viva os 95 anos do PCdoB, força indispensável na luta do povo brasileiro.